Seu jogador escolhido para dar entrevista depois de um dia como ontem, como é que é isso? É complicado ser você a dar as explicações depois de ler vir na coletiva? É complicado, porque ninguém gosta de vir na coletiva quando perde, né? E a forma que foi, é difícil achar explicação pelo que aconteceu ontem, mas a gente é pago para isso, é obrigação nossa vir aqui, quando ganha, quando perde, tem que fazer o nosso papel. Rafael, você fez uma reflexão de o que isso pode ter acontecido, porque a gente sabe que quando o jogador perde, fica até difícil dormir, fica remoendo a questão. Difícil, né? Difícil porque eu, no meu caso, fui dormir 4, 5 horas da manhã, a derrota dói, e da forma que foi, dói mais ainda. A gente ali, ali dentro, ali, todo mundo muito triste, só que a gente não tem muito tempo para ficar triste, porque nas condições que a gente se encontrou hoje no campeonato, brigando pelo título, não podemos perder da forma que foi. E ainda teve o tropeço do Corinthians, que ameniza um pouco. Então, a gente tem que ter humildade, saber que não jogamos o que a gente é acostumado a jogar. Então, é ter um pouquinho de humildade e saber que a gente precisa melhorar, precisa acender a chama de novo, porque a gente está brigando pelo título. E o Corinthians tem um clássico e a gente pode, se a gente ganhar, a gente pode botar a gente em uma condição muito boa. E em relação a essa disputa contra o Corinthians mesmo, aconteceu do time perder, você mesmo disse aí, o concorrente, mas é uma rodada a menos, né, no campeonato, para tentar tirar essa vantagem. E o discurso antes do jogo contra o Santos era que, se não vencesse o Santos, ia ficar realmente mais difícil para ser campeão brasileiro. Qual que é o discurso agora? O discurso agora, como você disse, passou mais uma rodada e nada mudou. Então, se o Corinthians ganha, realmente ia ficar complicado. Só que o Corinthians perdeu também. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso papel, procurar voltar a jogar bem, que é o principal, conseguir trazer a torcida para o nosso lado de novo. A desconfiança existe quando a gente não ganha. É uma coisa normal no futebol. Nada melhor do que chegar domingo e fazer uma boa partida e ver o que vai acontecer lá do outro lado. pensar um pouco na gente, porque não adianta nada a gente pensar no Corinthians e a gente tropeçar. Então, a gente tem que fazer o nosso papel e deixar acontecer lá. Você falou há pouco em humildade, reconhecer os erros, os problemas que aconteceram diante do Santos. Você acha que faltou humildade para enfrentar o Santos? O time achou que teria condições a qualquer momento de sair bem-sucedido daquela partida? Acho que não. Acho que a apatia foi de todo mundo. É difícil, quando eu falo humildade, você saber que não jogou bem. E, no caso, todo mundo foi muito mal. O time não conseguiu impor o ritmo que é acostumado impor contra as outras equipes. Não fomos o atlético que a torcida tem acostumado a ver. Então, é isso. A gente tem um pouco de refletir no que a gente errou, porque foi geral. Na minha opinião, até então, até o primeiro gol, o jogo estava equilibrado. O Santos jogando em casa tinha que vir para cima. O Atlético conseguiu ter uma posse de bola boa. Tivemos chance de marcar e não marcamos. E, quando a gente joga fora de casa, com uma equipe rápida, como a do Santos, e você não consegue fazer o gol, é difícil. as coisas começam a se complicar. Foi o caso de ontem. A gente conseguiu ter uma boa posse de bola, mas, quando sofremos o primeiro gol, a coisa desandou todo mundo. Deu um apagão em todo mundo. Rafael, você fica sobrecarregado quando a equipe joga com um volante apenas? E, ainda em cima disso, a importância do retorno do Leandro Donizete para domingo? Não. A gente já jogou várias vezes com um volante só. E, como eu falei, a vitória não vem, aparece um monte de coisa, né? Só que a gente já jogou assim, já com o volante. O próprio Donizete já jogou assim, sozinho também. E eu sou tranquilo em relação a isso. O retorno do Donizete, o Donizete é um jogador que, no nosso meio-campo, é o que mais marca, né? É um jogador muito importante na função que ele faz ali, no nosso esquema de jogo. E, como o Levi fala sempre, é um jogador que deixa o jogo mais rápido, porque encurta muito rápido. É um jogador importante para a gente. Rafael, e essa chance de poder voltar a vencer no campeonato, domingo enfrenta o Flamengo. O Atlético venceu as últimas três partidas contra o Flamengo, somando aí fez dez gols. Jogou muito bem esse ano no Maracanã, naquela vitória por 2x0. O que você imagina para domingo? É um Flamengo diferente, um Flamengo embalado, um Flamengo que vende não sei quantas vitórias seguidas, treinador novo, treinador que é muito inteligente, jogador diferente. É buscar fazer, tirar proveito que a gente fez de melhor nas partidas anteriores contra ele. Ver o VT ali amanhã, o vídeo deles, ver quem a gente pode tirar de bom para a gente vencer. Rafael, ficou uma frustração maior pelo fato do Corinthians ter tropeçado, era uma chance de vocês colarem no líder, e o Flamengo, pelo momento que vive, talvez seja o adversário ideal para vocês recuperarem a motivação? Era porque, se a gente ganha, a gente fica a dois pontos, né? E aí o campeonato ia pegar fogo de novo. tristeza em geral, porque pelo fato de a gente ter, do Corinthians ter perdido, a gente não vencer, pelo fato da gente, da derrota como foi, a gente não conseguiu impor um ritmo legal. E o Flamengo, nada melhor do que jogar contra o Flamengo com independência cheia, com a torcida comprando ingresso, um clássico brasileiro. Se a gente vencer, acredito que a confiança volta, as coisas começam a fluir de novo. Rafael, e o Flamengo é um time que está ali, perto do G4, também está se aproximando. Tem uma preocupação com esses times também que estão chegando perto? E nada melhor do que vencer o Flamengo, que é um concorrente que vai ficar um pouco mais longe, né? Tem. As equipes ali que estão no G4, até o sétimo, se eu não me engano, são equipes que estão chegando. O Palmeiras venceu, encostou. O Flamengo, se vencer hoje, fica, acho que a quatro pontos da gente. tem que ter cuidado do Grêmio. A gente pensa em título, mas também a obrigação nossa é o G4, é uma coisa que não sai da nossa cabeça. E a gente, no G4, a nossa chance pelo título fica maior. Então, pensar jogo a jogo, vencer o Flamengo primeiro, porque é um jogo que vai ser muito importante para a nossa sequência. Rafael, o jogo contra o Flamengo no primeiro turno, ele acabou sendo o primeiro de uma sequência de seis vitórias seguidas que levaram o Atlético à liderança do campeonato. Você acha que esse retorno pode ser também esse momento? Quer dizer, agora é a oportunidade de repetir o que vocês fizeram no primeiro? tomara, né? É o que a gente espera. Eu acho que o Flamengo mesmo há um tempo atrás estava quase na zona de rebaixamento e conseguiu emplacar uma sequência de vitórias e está no G4 hoje. Se a gente conseguir emplacar uma série de vitórias aí, pelo menos quatro vitórias seguidas, as coisas começam a funcionar. Porque o Corinthians tem jogo difícil, tem um duelo direto contra eles também. Então é pensar jogo a jogo. Hoje é o Flamengo, depois é o Joinville, depois é o Curitiba. Jogo a jogo com humildade para a gente conseguir. No caso de uma vitória sobre o Flamengo nesse domingo, o Atlético fechando essa edição do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento sobre equipes cariocas. Só que vale mais do que isso, né? E o torcedor também tem que ter essa consciência. Nos dois últimos jogos em casa, a presença não foi aquela que vocês estão acostumados. Como fazer com que esse torcedor volte ao Independência para apoiar vocês nesse final de semana? Realmente, nas últimas partidas, o Independência teve um público abaixo. Para uma equipe que está brigando pelo título, o público foi muito abaixo. Só que, nada melhor do que acredito eu que o Carlos tinha me falado que está praticamente vai estar cheio o estádio. torcedor, depois de uma derrota dessa, acredito que tem que ir lá para nos apoiar porque é difícil para a gente também, para o torcedor, para todo mundo está sendo muito difícil. Mas nada melhor do que jogar bem, né? Vencer. Vencer porque tem um clássico agora entre Santos e Corinthians e a gente vencendo o Flamengo e o campeonato pega fogo de novo. Então, é vencer jogando bem, jogando do jeito que a gente joga e indo para cima para trazer o torcedor de novo para o nosso lado. Carioca, queria te perguntar, depois de uma derrota como a de ontem, nos bastidores do grupo, lá em Santos ainda, o momento era aqui de uma conversa do grupo inteiro, a cobrança individual para quem não teve um rendimento tão bom. Como é que foi o processo ali até para vocês terem uma atitude diferente contra o Flamengo? A cobrança geral. A cobrança geral porque quando ganha, ganha todo mundo, né? Quando perde não podemos apontar o dedo para um e falar que não jogou. é saber que ninguém foi acima da média, saber que todo mundo está junto e que precisamos melhorar. Todo mundo tem que ter a humildade de saber que aquela derrota de ontem doeu muito pelo fato de a gente estar brigando pelo título. O Atlético não é acostumado a perder desse jeito o jeito que foi. Então é o momento da gente refletir, ver que pode melhorar mais para a gente conseguir voltar a vencer. Mais um, mais um. Rafael, você falou aí do clássico que o Corinthians tem, que é o Santos. E o Santos tem também Copa do Brasil. Você acha que eles vão poupar alguns jogadores o que prejudicaria, claro, o Atlético que briga para tirar essa vantagem do Corinthians. Você acha que isso pode acontecer ou o Santos vai completo? O que você pensa disso? Eu acredito que não. Acredito que o Santos vai completo pelo fato de ser um clássico. Imagina o Cruzeiro e o Atlético poupar alguns jogadores. Mas independente disso, como eu falei, a gente tem que fazer o nosso papel porque não adianta a gente torcer contra o Corinthians e a gente tropeçar. Tem um pouco de calma agora, voltar a vencer primeiro, que as coisas vão começar a funcionar de novo. Rafael, você chegou a falar em reacender a chama. Queria que você falasse uma avaliação de vocês, jogadores. Vocês acham que o Atlético não está conseguindo jogar como jogou no primeiro turno? E se não, por que isso aconteceu? Dá para apontar? Não dá. Eu acredito que a queda de rendimento todo time tem. O time ganha seis jogos direto, outros perdem seis, como o do Fluminense, que estava no G4. Não dá para explicar. eu acho que só a gente sabe o que a gente passa aqui. Saber que avisar o torcedor que ninguém entra em campo para perder, todo mundo quer o título. E tivemos chance já de reassumir a liderança. Saber que agora esquecer o que passou, os jogos ruins que a gente fizemos, porque a gente tem, se eu não me engano, 13 jogos aí para a gente mostrar que a gente pode brigar por esse título até o final. Rafael, uma pergunta mais diferente, um pouco. O que você acha da ideia da CBF de usar essas tecnologias para diminuir os erros de arbitragem? Você que foi um jogador que foi muito contundente nas críticas a respeito dos erros dos árbitros. É que dê certo, né, cara? Que as coisas começam a funcionar, porque a gente foi muito prejudicado pelos árbitros e nada foi feito. Então, o que se for para uma coisa para o bem, que seja no que vem que eles possam botar essas câmeras, né, e que possa melhorar o futebol brasileiro. Galo, galo, galo!